Tá perdido aí, pai? Dormiu na loja mesmo? Vem aqui, caralho, e aí? Tá bem? Tá bem, pô Dormiu na loja, velho? Fui empinar o Pipa ali e foi um susto Falei que é esse cara E aí, caralho E pulou o muro? Pulei o muro aonde? Pra subir e não vi você entrando? Não teve não, caralho Tá bem, pai? Tudo sob controle, graças a Deus Tudo sob controle, Moralha tá de volta aí As meninas tão fazendo... Tá empinando ou é o Pipa? Eu acabei de lembrar que quando eu morava em São Paulo Eu faltava Pipa com o meu irmão Eu nem lembrava mais disso, mas a gente também tinha uma laje Caralho, olha isso aí Pipão dela Caralho, isso é novidade, hein? Isso é novidade Você que acompanha o vídeo anterior Essa é a Bia, né? Acompanha nós de um tempo Tá passando alguns dias com nós aí Então vamos ali, eu vou na casa da avó Lembra aquela avó? Que a gente conheceu o neto dela E vamos fazer uma... Uma lembrança lá pra ela, né? Uma doação Foi a Naná Naná que se comoveu com ela também Acho que a Naná tá se trocando É a última vez eu não levei Papel higiênico Então dessa vez eu vou comprar papel higiênico ali Tô levando algumas cestas Papel higiênico Enquanto isso, já tá no trabalho aí Dez e meio todo mundo dormindo, velho Só... todo mundo não Algumas pessoas dormindo É... Pagar dois aqui Ó, o banheiro ficou pronto Não sei se vocês viram o banheiro Ó, o banheiro, ó Eu tô gravando uma GoProzinha Ó, pra foto, mano Coloquei o espelho aqui também no quarto do líder Pega a visão, ó Nossa, velho Galera, eu fiz uma parada realmente aí de qualidade, mano Tipo assim, tem uma casa onde, ah Se eu quiser morar Posso receber meus filhos Que vai ser uma casa top, né? Esse pessoal tá... E cá estamos nós de novo, hein? No mesmo mercado? Sim, enquanto tudo começou Onde eu achei essa menina aí E vamos fazer a mesma ação, né? Vamos lá na casa da... Da vózinha Só que da última vez a gente não levou Papel higiênico Foi Agora eu vou levar Vamos levar o papel higiênico Tô comprando uma mistura também, galera A última vez eu não comprei mistura, né? Uns bolachas, uns achocolatados E o... Papel higiênico Eu esqueci da última vez, né? Hoje o Jair vai andar de Camaro, ó Vamos fazer o... O óculos do Jair Já andou de Camaro já, Jair? Não Ainda não? Não, andou de Camaro, hein? Vamos lá Vai lá Bora Jair, será que amanhã não vai ficar com ciúmes não, Jair? Nada aqui Hã? Não fica nada Será que não? Será que não Segura aqui, mano Jair falou que gosta de acelerar, Jair? É Não Vai lá Vai lá Vai lá Vai lá Jair tem medo, pô Tem que escolher só a maçã, né, Jair? É Qual que tu vai escolher? Esse aqui, ó Achou feio? Não, roda É, roda, né? Não, roda, né? Não, roda, né? Escolha aí, Jair, uma armação... é um óculos só, né? É Vê aí, acho que é esses aí, né? As meninas aí escolheram... eu dei um de presente pra elas, de óculos escuro Gostou de algum já? É... é muita opção, né? Muita coisa, né? É ascendente em gênero, eu fiz isso aí Então, não é bom ser muito pequenininho e nem tão grandão também A gente vai procurar aí um que seja mais adequado ao seu rosto Deixa eu pegar um modelo aqui Prova esse aqui, seu Jair Vamos ver se o senhor ficou bonitão? Deixa eu pegar um espelho aqui Gostou, Jair? Tá bom Ele tem um tamanho bom, o olho do senhor fica bem centralizado Então, o senhor vai conseguir usar o... Não, não, ela é bem... ela não sabe escolher ainda Tá bom? Você é bem decisa, hein, Ana? Eu sou E eu também, eu sou mais experimentada Já esse aqui não tem esse mecanismo Como que é só reparada aí, pai, que você tava falando? Essa haste aqui, ela é 360 Então, é uma haste que a gente criou Pra evitar que o problema... que os clientes tenham problema De quebrar a haste É uma coisa que é muito rotineira com quem usa óculos, né? E é mais caro essa armação ou não? Mesmo valor, mesmo preço, R$50 Qualquer armação é R$50 Qualquer armação é R$50 Caramba, velho Você é sincero, Jair? Estou sincero O que que ele falou, pai? Você ofereceu um café pra ele? Ele falou que eu não sabia mexer na máquina Aí ele falou, eu estou sendo sincero Pô, sinceridade, Jair Olha aqui ó, cafezinho Cafezinho E uma bolachinha pro senhor, senhor Jair Beleza? Aí sim, hein, Jair Escolheu o seu já? Escolhi Deixa eu ver, põe pra mais aí Ai meu Deus, tá essa máscara? Vai ficar horrível Calado, tá gatinha Pronto Top, curti Escolhi o meu também, galera, pega a visão É isso aqui, Jair, que você vai levar? É isso que é o multifocal, né? Não, ó 360 360, velho É isso aqui? É aí Agora, você vai olhar aqui na pontinha do meu dedo Tá vendo aqui onde eu estou balançando? Isso Isso aí se teste pra quê, pai? Isso aqui vai sair, todas as medidas deles vão ser feitas através dessa foto aqui Pra gente poder confeccionar o óculos dele Tá? DNP, altura do multifocal, tudo certinho Tecnologia, Jair Isso É isso aí Colei na Plusart, galera Pra mostrar pro Jair como é que vai ficar o trabalho dele Caraca, parece o carro do Kevin Parceiro meu Acho que é isso aí mesmo MK Olha o carro do Kevin aí, pai É do Kevin, pai? É do Kevin O Brabão veio? Veio Aí sim, quem é vivo sai da toca, pai E aí, só nos trampos? Correria, graças a Deus Trouxe o Jair aí pra... Vem ver como que é o lugar? Tudo bem Tudo bem? Tá Caralho, só as naves pra RR Essa aqui você fez, né ou não? Não, essa é original Caralho, vem nessa corre Caralho, tem essa cor aqui Que blusarte embaçada, tio Olha o Verdão Cavazac Tá bom Essa BM3 Caraca Nossa A moto é do grau lá, né? Da mina É igual a amiga dela Parece que é igual Olha o robôzão aqui, nu R1200, filho Essa é robô, fi Tá a nave, hein? O que que vai fazer aqui? Essa tá fazendo todo dia a proteção de pintura também O cara pega estrada, né? É isso E a M3? Pessoa de pintura também O cara enjoado Já tá feita a frente aí Ah, já tá aqui já? Já tá colocado o carbono capô agora A gente já tá... E aqui tudo carbono Tudo carbono, pai Esse mil 2020 zero 2020? 2020 Nem colocou nada aí Tá fazendo carbono inteira Caraca, então rapaziada Aqui é plusarte Gostou, Jair? Ok Qual que é a cor que vai no carro do Jair? Isso aqui, ó Não Não é não? Não Tem nenhuma cor parecida aí não? Por causa do carro dele? O que eu botei é no catálogo, velho E essa cinza aqui, ó Não gostou não, Jair? Essa cinza é a próxima nossa Só que é fosco, né? É Ele que é brilhoso Quer brilho Quer brilho, então A exigência do seu Jair é cor brilho Cor brilho Então é isso, galera Tamo aí na plusarte Envelopar o Jair, o que você acha? Vamos? Então é isso, galera Tamo junto E tá batendo 10 mil de inscritos lá no canal? Tá quase Tá quase chegando lá já Tá quase chegando, galera Você que não é inscrito, plusarte fez canal Se inscreva lá Link da descrição Tem meu telegram Logo abaixo Tem o link do canal da plusarte Fideliza Ali Motocadale Seu Jair BM Vamos envelopar seu Jair 10 mil envelopes, seu Jair? 10 mil envelopes, seu Jair Então é isso Pra sempre Cheguei em casa agora Tava comendo E pensando, né, mano Às vezes existem coisas, né Atitudes que não é pra nós, né Que nem meu pai A vida inteira Colocou na minha cabeça Parece que eu tinha que ser Não tinha que ser empresário, né Mas eu tinha que ser autônomo Que eu tinha que trabalhar com caminhão Compre e venda de produto, né Só que Eu tô vendo as tcholas aqui Eu tô pesando na cabeça dos meninos Pra gravar, pra produzir Só que parece que eles não querem Isso pra vida deles, né Parece que o tcholão falou com a Sayori Eu vou ver até com a Sayori Na restar a ideia Que ele não se sente à vontade produzindo, né E eu fui acordar eles pela manhã ali Umas dez horas Falei, bora, acordar Quero uma hora Daqui uma hora Eu quero vocês lá no escritório Pra eu conversar com vocês Pra gente gravar vídeo, né Pro canal do tcholão Duas e meia Sabe, então Eu Não digo que eu vou desistir, sabe Mas é anos e anos ali tentando Fazendo acontecer Simplesmente eu queria que eles Seguissem o meu caminho de gravação, né Só que eles não querem Eu acho Não sei O canal do Tchola tá indo Do Beto Porque É outra pessoa que grava Eu coloquei a missão lá do Max Ajuda os meninos aí, né Só que Também Pedi pro Beto gravar Não sei editar Essa parada de não sei editar Já, fellas Já tem mais de anos Ouvindo isso que eu não sei editar Não sei fazer E eu não consigo Então eu não sei o que eu faço Sabe, o Beto sendo usado aí por todos os canais O meu também sai desde sempre E Meu medo é, sabe Nada tá certo Ainda saí falando que foi usado, sabe Eles tem que trabalhar O Beto tem que produzir E Tentei acordar eles e Nada, mano, sabe Então o que que eu faço? O problema disso, galera É que se a gente não quiser nada com o YouTube Vamos ler um livro Vamos estudar Vamos criar algo pra vida da pessoa Vamos ficar ali Na gaiola preso, sabe Até que ponto eu tô cobrando muito eles Até que ponto eu não tô cobrando Lembrando que não é de hoje isso Não é de hoje Eu quero o bem dele já tem um tempo E o canal do Tchola só tá acontecendo Porque tem outra pessoa Né, saindo lá nos vídeos Puxando os vídeos Se divulgando E muitas vezes Meu medo é a pessoa Sair, né Já tá o canal da pessoa Raipou Do Max E o Beto fica lá pra trás Então Não sei o que que Sabe, mano Não sei, fala Sinceramente Eu quero o bem dos mínimos Não vejo os mínimos como um número Nunca vi Não é agora que eu vou ver E Não sei se eu largo mão Se eu deixo Se eu não cobro mais O problema é se eu não cobrar mais pro YouTube Eu vou cobrar mais pro estudo Só que eu não Como é que O cara não consegue Editar um vídeo e vai ler um livro Então eu não sei Só quero o bem deles Eu quero que profissionalmente eles sejam alguém Né E Seguir meus passos É simples, mano É só gravar Mas se eles não quiserem Como é que que eu faço Então deixa essa pergunta pra vocês aí Tô finalizando o vídeo É Vou tentar acordar eles aí Pra você ver Vem aqui ver Não tô morto Olha o Tchoninha morto também Bora pai, não falei pra você ir lá daqui uma hora? Que? Passou 5 horas já Mentira Mentira, hora, hora Pronto 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 I'm seeing them Obrigado.